Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar com a gente através do nosso e-mail atletasnoar.tv Nesse e-mail você também pode concorrer ao CD dos Atletas de Cristo que nós estamos sorteando através do e-mail Tem também a loja virtual dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá no site você tem outras informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, informações sobre grupos locais e a loja virtual que está repaginada nesse final de 2015 para você entrar lá e comprar esses produtos que você viu aí na sua tela Tem também o WhatsApp Você também pode e deve participar do nosso WhatsApp pelo DDD21, o número 979-864957 Está aí na sua tela Manda suas fotos, vídeos, sugestões, elogios que são sempre muito bem-vindos Fiquem à vontade, vocês sempre terão um parecer aqui do programa para vocês Vocês sempre vão ter um retorno nosso Isso aí, Jorge, fugiu a palavra, você já completou Um levanta, outro corta É isso aí Sempre muito bem-vindo à participação de vocês Fiquem sempre conosco É isso aí O Brasil se manteve em 2015 como a terceira maior potência esportiva das Américas Resultado conquistado nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, lá no Canadá Essa é a mesma colocação que o país havia alcançado nas duas edições anteriores Guadalajara em 2011 e Rio de Janeiro em 2007 Este ano a delegação brasileira conquistou 141 medalhas Sendo 41 de ouro, 40 de prata e 60 de bronze Nossos atletas só ficaram atrás dos Estados Unidos e do Canadá Até porque é bem difícil conseguir bater Estados Unidos O Canadá que estava jogando em casa também teve um desempenho muito bom Mas também sempre tem bons desempenhos em Pan-Americanos e em Olimpíadas Mas a gente teve uma boa participação, como nós falamos aí, do Brasil Com 141 medalhas, 41 de ouro, 40 de prata e 60 de bronze Foram 600 atletas brasileiros A delegação brasileira contava com 600 atletas Participando e disputando medalhas em 46 modalidades Fica o nosso abraço, nosso parabéns, nossa lembrança desse Pan-Americano Que aconteceu em 2015 lá em Toronto, no Canadá Vamos torcer para que seja uma ótima preparação para as Olimpíadas que já estão chegando aí Com certeza Já nos Jogos para Pan-Americanos, não teve para ninguém A delegação brasileira sobrou em Toronto e faturou o primeiro lugar geral no quadro de medalhas Foram 257 no total, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze Foi o melhor desempenho do Brasil na história do evento E você confere algumas imagens do ano histórico de atletas paralímpicos Isso aí, está aí na sua tela com imagens lá do Parapan de Toronto, no Canadá Nesse ano de 2015, um desempenho excepcional do Brasil em diversas modalidades Como você falou, Nathan, foram 257 medalhas, sendo 109 de ouro 109 de ouro, minha gente Mais que o dobro 74 de prata e 74 de bronze O Canadá, como você estava citando aí, o Canadá que foi o segundo lugar Ficou com 50 de ouro Menos da metade Menos da metade Menos da metade de medalhas de ouro que o Brasil conquistou Um desempenho realmente excepcional da delegação brasileira Os Estados Unidos, por exemplo, que foi o terceiro lugar Tiveram 40 medalhas de ouro Juntando Canadá e Estados Unidos em medalhas de ouro Não alcança o desempenho do Brasil com 109 de ouro De fato, um desempenho sensacional E aí você está vendo diversas modalidades aí O vôlei adaptado também Futebol Esse futebol aí, rapaz, acho que eu não tinha a menor capacidade de praticar Porque com o olho aberto já é difícil, rapaz Sem enxergar Os caras são incríveis mesmo Olha só É muita habilidade O goleiro ali, coitado Acha que é mole porque a galera tem alguma deficiência ali A questão da visão ou, enfim, de alguma questão de locomoção Mas, mesmo assim, a galera é muito fera Judô, natação, Daniel Dias Daniel Dias é... Não precisa nem falar, né? Basta lembrar no nome dele E aí você está vendo vários... Olha aí, o Daniel Dias que a gente citou A gente está vendo diversos heróis brasileiros Que nesse ano estiveram lá representando o Brasil Na melhor campanha da história do Parapan Vale a pena agradecer ao Comitê Paralímpico Que eles providenciam todas essas imagens aí É isso aí É um parceiro nosso aqui também da TV Boas Novas Sempre tem um material muito bom chegando pra gente A gente dá um sempre um retorno ótimo Chega, assim, no dia seguinte As imagens já estão todas aqui Rapaz, é impressionante como é que eles têm boa vontade De estar divulgando esse esporte no mundo E a gente não pode deixar de estar mostrando aqui no nosso programa Com certeza, é um orgulho pra gente estar falando sobre isso aqui Lembrando a grande campanha do Parapan do Brasil Em 2015 lá em Toronto, no Canadá Bom, no mundo da velocidade O ano pertenceu a Lewis Hamilton O inglês conseguiu superar as marcas de seu ídolo no esporte Ayrton Senna Ajudou a Mercedes a garantir o Mundial de Construtores antecipadamente E com três provas ainda a ser disputadas Faturou seu terceiro título de Fórmula 1 Vamos ver alguns dos melhores momentos do GP dos Estados Unidos Disputado em outubro desse ano Quando o Hamilton conquistou a sua décima vitória em 2015 E consequentemente o título antecipado do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 Tá aí na sua tela Hamilton que falou que tinha o sonho de ser pelo menos parecido com a Ayrton Senna É, mas já tá podendo até superar o ano que vem Já tá podendo tirar o ano Se continuar nesse pique aí, ano que vem ele pode superar Pegou um carro muito bom É, você tá revendo a largada daquele GP dos Estados Unidos E ele que largou em segundo, rapaz Foi com tudo, tava com a faca entre os dentes pra poder ganhar o tricampeonato dele Foi com o carro pra cima do Rosberg Deixou o Rosberg de lado E foi pra frente pra conquistar a sua décima vitória no ano Ele que conquistou 381 pontos Foi o campeão do Mundial de Pilotos com 381 pontos E 10 vitórias, como eu já falei O segundo foi o companheiro dele de equipe Rosberg O Nico Rosberg Também da Mercedes com 322 pontos e 6 vitórias Ele, o Rosberg que depois dessa corrida que a gente tá vendo aí nos Estados Unidos O Rosberg botou pra ganhar, rapaz Tudo que tinha no final, ele fez pole e ganhou E mostrou que ano que vem ainda pode disputar ali carro a carro com o Lewis Hamilton Que teve um desempenho muito bom, de fato, desde o início do campeonato E acabou conquistando O terceiro lugar ficou com a Ferrari, com o Sebastian Vettel Conquistando 278 pontos e 3 vitórias Esses primeiros, esses três primeiros foram os únicos que ganharam corrida durante o ano 10 do Hamilton, 6 do Rosberg e 3 do Vettel 19 corridas no total, foram os únicos pilotos que conquistaram O grandíssimo Massa não foi tão bem nessa temporada É, bom citar o Massa Depois do Vettel, na classificação geral, veio o Kimi Raikkonen Você tá vendo aí as últimas voltas daquele GP dos Estados Unidos Que deu o título ao Lewis Hamilton Na classificação geral, o Raikkonen ficou em quarto lugar O Bottas ficou com o sexto, o quinto lugar, perdão, com 136 pontos E aí veio o primeiro brasileiro, o Felipe Massa, em sexto lugar com a Williams Com 121 pontos A gente teve depois Kvyat, Daniel Ricardo, Sérgio Pérez, Huckenberg, Romain Grosjean, Max Verstappen O garoto de 17 anos estreante nesse ano Tá aí a bandeirada final Estamos revendo aí a conquista e a alegria A euforia de Lewis Hamilton no pódio Esse foi o pódio mais repetido do ano, né rapaz? Sempre tinha um dos três ali Hamilton, Rosberg, Vettel, tava sempre por ali Às vezes alternando as posições, mas geralmente o Hamilton em primeiro O Rosberg em segundo e o Vettel em terceiro Uma coisa pra falar do Massa é que ele nessa temporada conseguiu pelo menos retornar ao pódio Ele conseguiu um terceiro lugar Isso já é importante, depois que ele tomou a nossa querida molada na cabeça Ele não tinha mais subido ao pódio Agora ele tá voltando, encontrou uma equipe que tem um carro pelo menos Pra brigar entre os três, quatro Competitivo, pelo mínimo competitivo Torcer pra que o ano que vem seja um pouco melhor pro nosso brasileiro Assim como o nosso querido O Felipe Nasser Faltou citá-lo aqui O Felipe Nasser que terminou em 13º no Mundial de Pilotos Com 27 pontos Esse também foi o ano de estreia do Felipe Nasser Com a Sauber Aquele carrinho azul e amarelo que você via Nas corridas Foi bem Pro ano de estreia E pro carro que teve A gente passou o ano falando disso Pro ano que teve e pro carro que tinha Conseguiu um desempenho bom Sempre tava ali Quando o carro não deixava ele na mão durante a corrida Ele normalmente terminava na zona de pontuação ali Entre os dez primeiros conquistando seus pontinhos E aí terminou em 13º lugar com 27 pontos A gente torce por um ano melhor no ano de 2016 Com certeza Com certeza Se no futebol o ano passou em branco para o Flamengo No basquete do clube confirmou uma hegemonia tetracampeã Eles conquistaram o terceiro título seguido na final da NBB O rubro negro encarou o Bauru E fechou uma sequência de melhor de três com duas vitórias seguidas A última delas disputada na casa do vice-campeão E terminou em 77 a 67 para o Flamengo Você confere aí a comemoração dos jogadores campeões do NBB 7 Tá aí a sétima edição do NBB conquistada pelo Flamengo O Flamengo que já tinha conquistado a primeira edição Depois vieram três conquistas seguidas do Brasília E aí o Flamengo voltando a ganhar na temporada 2014-2015 Porque é uma temporada quebrada A gente está acostumado no futebol Uma temporada que começa junto com o ano Digamos assim né Que começa em janeiro e termina em dezembro No NBB é diferente A temporada começa no meio do ano É verdade Agora o Flamengo é a equipe com mais títulos do Campeonato Nacional da História Passou o Bauru E agora está sobrando aí a hegemônico Ou seja, como o Jorge já disputou Já falou Em sete temporadas disputadas O Clube da Gávea levou a melhora em quatro oportunidades Ou seja, de sete ganhou quatro E as outras três ficaram com o Bauru E esse de 2015 foi o terceiro consecutivo Não é Bauru, Bauru e Brasília Porque o Brasília levou dois O Bauru levou um Então assim O Flamengo sempre montando um time muito forte no basquete Esse ano deu uma caída Porque perdeu os melhores jogadores Como lá pro Vítula E agora está se reestruturando De repente ano que vem Se fortalece mais Entrosa mais a equipe E de repente o Flamengo briga em mais um ano Pelo título do basquete nacional Que virou já uma tradição do Clube do Flamengo É isso O Flamengo ganhou essa temporada 2014-2015 E a temporada 2015-2016 Está a todo vapor aí acontecendo Durante essas semanas O futebol está parado Mas o basquete está rolando Só nas festas de fim de ano Que vai dar aquela parada no início da temporada também Tem uns diazinhos ali De folga E aí Da metade de janeiro pra frente Já temos a volta do NBB E tudo isso a gente vai estar sempre falando por aqui Então a gente relembrou aí bem O quarto título Terceiro consecutivo do Flamengo No NBB Na sétima edição Isso aí Bom, a gente já vai fazer mais uma pausa E na volta a gente relembra momentos marcantes Do UFC em 2015 E também as conquistas brasileiras No vôlei de praia Voltamos daqui a pouquinho Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau